Oi, que achas? Que achas lindas do meu coração? Hoje nós vamos fazer uma brincadeira que a mamãe apontou pra gente. Sabe o que que é? Olha ali, Otávio, olha ali, Otávio. E um balão que a mamãe vai estourar e ele tem brinquedo lá dentro, sabe? Mais churpejas. Eu e a Melginha estamos todas pra saber qual é a churpeja. É verdade, gente. Dá licença, Amanda, dá licença. Nós estamos todas pra saber qual vai ser a churpeja que vai ter no balão que a mamãe vai estourar. Então, Melzinha, vamos sentar ali pra ver a mamãe estourar o balão e ver o que que tem. Opa! Vai ser muita bagunça! E a gente adora bagunça! Vamos lá, vamos lá! Olha aí, crianças, o balão está escrito brincadeira de criança. Foi a mamãe que escreveu. Agora a gente vai saber o que tem dentro dele. Tô doida pra saber, amandinha. Olha, a mamãe vai estourar o balão, hein? Mamãe vai contar. Um, dois, três e... Barulhão quando estourou, não foi, Melzinha? Foi sim, eu até me sustei. Vamos ver o que tem agora? Vamos sim! Ajuda a gente, mamãe! A mamãe vai ajudar. Olha, teve uma coisa que pulou, olha! Foi lá pro outro lado. Vamos ver o que que é. Eu acho que é um óculos divertido. Vamos ver. Ih, é isso mesmo! Olha só que legal esse óculos. Você coloca ele no rosto e ele fica balançando. Vamos colocar aqui na Melzinha pra ver como que vai ficar. Vem cá, Melzinha. Tá bom, mamãe! Vamos colocar em você. Pra as crianças verem como é que vai ficar esse óculos divertido. Legal, mamãe! Eu adorei! Viu? Agora vamos tirar pra você ver as outras coisas. Tá bom, mamãe! Vamos deixar ele guardado aqui. Vamos ver o que tem mais. Olha que bonitinho esse bichinho aqui. Tem um nariz verde bem grandão. Parece mais uma bolota. Veja! Que nariz grandão! Alguém conhece esse bichinho aqui? Sabe de que desenho ele é? Se vocês conhecem, escrevam aqui nos comentários. Olha, mandinha! Ai, mamãe, eu adorei! Ele pode ser meu neném? Pode sim! Ele pode ser seu neném. Ai, que bonito! E olha, tem uma madeirinha também. Que você pode dar pra baby de vocês. Mamãe, eu posso ficar com ele? Pode sim, Melzinha. Aqui, ó. Toma a madeirinha. Eu posso chamar essa madeirinha? Pode! De brincadeirinha, que essa não é só uma madeirinha. Tá bom, mamãe! Segura então a madeirinha pra você. Mamãe vai deixar ela aqui, ó. Tá bom, mamãe! Vamos ver o que tem mais, olha. Vamos ver o que é isso. Ah, é um copinho, olha. É um copinho do dinossauro. Você abre o copinho aqui. Você bota a sua bebida. Você bebe o que você quiser beber aqui no copinho. Eu posso beber, mamãe? Posso? Pode! Ele combina com o meu bichinho aqui verde. Mamãe, deixa ele pra mim. Tá bom, mamãe, deixa. Aí, quando você acabar de beber, você tampa aqui e fecha o copinho, ó. Dá pra levar pra um monte de lugar esse copinho legal. Então, toma pra você, Alandinha, o copinho. Ih, mamãe! Eu adorei esse copinho! Vamos ver o que mais tem nesse balão. Tem um outro bichinho aqui que eu também não sei o nome. Você sabe, Melzinha? Não, mamãe! Eu não conheço este. E você, Amandinha? Eu também não conheço. E vocês, crianças? Vocês sabem quem é esse aqui? Escreve pra mim aqui nos comentários pra ajudar a gente, porque a gente não sabe quem é esse. Então, vamos deixar ele aqui, ó. Junto com óculos. Vamos ver o que mais tem aqui nesse balão, né? Olha que bonitinho! Tem um menininho também. Ele é loirinho. Tem uma blusinha tão bonitinha. Uma bermudinha e um sapatinho azul. Ele é muito fofo também. Que nome será que nós podemos colocar nesse bonequinho? Ele é um menino. Vocês podem ajudar a gente? Ei, amiguinhos! Ajudem a gente a botar um novo nome nesse amiguinho aqui que a gente tem. Ele é um amigo novo. Olha a calinha dele. Vocês acham que ele tem calinha de quê? Escrevam aqui nos comentários. É mesmo, gente! É mesmo, gente! Olha ele aqui! Presta atenção! Ele vai dar uma voltinha, ó! Ó, 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 ó! Qual o nome que vocês querem colocar nele? Fale pra gente! Isso mesmo, amiguinhos! E se vocês gostaram do nosso vídeo de hoje, não esqueçam de se inscrever no canal! Ah, compartilhe esse vídeo com seus amigos que eles vão gostar! E não esqueça de dar o meu like! Porque eu adoro like! Beijo! Até os próximos vídeos!